DJ Guga e MF, MF Guga, é o piseiro apaixonado do Guga É, tô sabendo que tu não me quer mais, mas eu te quero Faz tempo, não te esqueço jamais Minha cama tá sentindo falta sua, fecho os olhos vejo você toda no ar Aonde aperta pra você voltar, quero te amar, quero te amar Chama eu, chama eu, bebê Vota pra mim que eu voto pra você Chama eu, chama eu, bebê Vota pra mim que eu voto pra você DJ Guga e MF, MF Guga É o piseiro apaixonado do Guga É, tô sabendo que tu não me quer mais, mas eu te quero faz tempo Não te esqueço jamais Minha cama tá sentindo falta sua, fecho os olhos vejo você toda no ar Aonde aperta pra você voltar, quero te amar, quero te amar Chama eu, chama eu, bebê Vota pra mim que eu voto pra você Chama eu, chama eu, bebê Vota pra mim que eu voto pra você DJ Guga e MF, MF Guga DJ Guga e MF Guga É o piseiro apaixonado do Guga Sim, tá? Sim, tá? Sim Sim